Como faço para desflopar? Essa foi a pergunta do colega Jareco Legal aí pra gente. Ih, já segue ele aí, ele tem conteúdo de humor, se você gosta de rir, é com ele mesmo, já dá uma seguida aí. Vamos lá, como faz para desflopar? Antes de a gente saber como fazer para desflopar, você tem que saber primeiro o que te faz flopar. Eu vou te falar aqui algumas coisas, né, que estão relacionadas a isso. Primeira coisa é quando você segue aquele milhares de pessoas, você segue um monte de gente e você não tem tempo de acompanhar. Aí quando você entra na sua rede social, o que você faz? Passa 30 minutos e você está lá. Quando você curte alguma coisa, você, pá, beleza, está passando, passa, passa, passa. Ó, legal, é daquele cara que eu já vi ele em algum lugar, vou curtir, pô, passa, passa, passa. Aí uma vez curte, passa, passa, passa. O que que acontece? Se uma pessoa posta vídeos de 5 minutos, você no mínimo tem que assistir até a metade disso antes de curtir o vídeo daquela pessoa. Tipo, quando você simplesmente vai passando, ou quando as pessoas vão passando o seu conteúdo só assim, ó. Você acaba sendo flopado da mesma forma como a pessoa que age dessa forma, porque a rede social, certo, é você ficar ali assistindo, curtindo. Se você não gosta, você não segue. Então, já para de seguir aquele monte de pessoa que não está se agregando em nada. Se você reparar, os grandes influenciadores aí, eles seguem pouquíssimas pessoas. Ou seja, só aquelas pessoas que de fato ele conhece, aquelas pessoas que de fato ensinam alguma coisa para ele, ou algumas pessoas que influenciam ele a criar aquele conteúdo. Pode reparar que o cara não vai ficar perdendo tempo com vídeo de dancinha, cara. Ele não vai ficar perdendo tempo com aquele vídeo de corte, corte aleatório, corte de futebol. Cara, isso aí acaba com qualquer pessoa. Se você tem esse tipo de conteúdo, corte, dancinha, já para também que isso aí não agregue nada. A rede social, ela quer que você esteja interagindo com o telespectador, ensinando alguma coisa, ou contando alguma coisa, ou no caso, ensinando com vídeo atrás, né, pode ser alguma coisa assim. Mas nunca com coisa besta como, por exemplo, dancinhas, ou no caso, esses cortes aleatórios, seja qual for o tema, não dá certo. Então, como eu falei, para de seguir essa galera aí, que não agregue nada aí para você. Siga somente pessoas que estão para somar, seus familiares e amigos definitivamente próximos. Segunda coisa que faz flopar. Compra de seguidores. Já lembrou aquele cara lá que enche o saco lá no teu WhatsApp, para perguntar se você quer comprar seguidor? E os preços são incríveis. 10 mil seguidores por apenas 5 reais. Aí o cara, depois de anos e anos de trabalho, tentando levantar o perfil, né, o cara vai e compra. Principalmente aquele perfil que não tem, tem 3 postagens. Agora imagina aí, o que a rede social vai pensar? Você é um cara ali normal, né, tem 3 vídeos somente, e de um dia para o outro, sem mais nem menos, você ganhou 10 mil seguidores assim, ó. Ou, cara, é suspeito demais, mano. Então, o que é que vai acontecer? Se você está fazendo esse tipo de coisa de comprar seguidores, comprar seguidores, eu estou falando, comprar curtido e tal, sai dessa, cara, sai dessa. Mas o ideal é só comprar uns 100 ou 200, só para começar mesmo. Mas todos os seus seguidores tem que ser no orgânico mesmo. Tem que ser você indo lá, chamar, olha aqui, eu estou fazendo conteúdo X. Dá uma olhada lá, verifica, dá um comentário, cara, dá uma opinião aí, que é para a gente melhorar aquela coisa toda. É assim que a coisa vai começando a acontecer. Aquelas pessoas que estão te seguindo, e elas praticamente nem passam no teu story, mandem embora também, hein, deixem pessoas que realmente gostam do seu conteúdo. O que que acontece? É difícil? É difícil. Porém, é muito mais satisfatório quando a pessoa realmente gosta, a pessoa realmente comenta, realmente a pessoa ali está participando contigo, do que 10 mil seguidores que não fazem absolutamente nada no seu perfil, não interagem contigo, nem nada. E o pior, quando você vai lá, curte o perfil dessas pessoas aí que você comprou, e a pessoa não tem a consideração de vir lá e retribuir para você aquela interação. Isso aí é foda. Então, perfil de mutirão HSA, que promete milhões e milhões de seguidores, só no iniciozinho assim, só para pegar os 100 primeiros seguidores, depois sai fora. Pessoas que estão te seguindo e não te agregam em nada, manda para o saco, cara. Para, para, para de seguir essas pessoas, essas pessoas que não visualizam sua história, que não fazem nada, absolutamente nada, manda para o saco também, cara, porque estão só ali gerando números que não dá em nada, cara, não dá em nada. Do que adianta uma pessoa ter 100, 100 mil seguidores numa conta e ter uma curtida em cada postagem? É trabalho indo embora, é criatividade sendo copiada por outras pessoas, a tua criatividade pode ser copiada por causa dos caras lá, pô, e é foda. E é isso, terceira, não sei se é a terceira que eu estou falando, mas assim, outra coisa que flopa muito, cara, é aquela questão dos aplicativos robóticos. O que é esses aplicativos robóticos? É aqueles aplicativos que eles fazem a interação todinha no seu lugar. Ela entra lá, ela faz um padrão tipo assim, ela visualiza um vídeo do Explora, né, do Foyupage, ele visualiza um vídeo ali, aí ele curte e passa para o outro. Aí tem sempre aquele padrão, 10 segundos, curte, passa para o outro. 10 segundos, curte, passa para o outro. A ideia disso aí, por trás desse aplicativo, é que o seu nome apareça assim para mais pessoas, entendeu? Aquele seu arroba, arroba de Felipe, no meu caso, né? Ele apareça para mais pessoas, mas assim, ele é um aplicativo que ele vai contra as diretrizes da comunidade, da sua rede social, então a chance de você ter seu conteúdo flopado é muito grande e você pode perder a sua conta também. Mais um item que também é muito essencial, copiar os outros. Eu não estou falando assim de copiar e fazer dueto, tipo, você pega uma opinião de um e fala a sua opinião também. Não estou falando disso, eu estou falando de copiar literalmente. Você vê um vídeo do cara ali que ele fez super legal e você simplesmente baixa e bota no seu perfil. Cara, tu está dando mérito para a pessoa que criou, mas para você mesmo assim não vai dar, porque na hora da monetização, a rede social vai dizer que você está copiando o conteúdo de outra pessoa, fazendo plágio. É isso aí, eu aconselho vocês aí a darem sempre uma leitura aí na diretriz da comunidade da sua rede social favorita. Eu espero que as suas dúvidas sobre flop e desflop sejam sanadas e qualquer dúvida que você tenha aí, já deixa nos comentários a sua próxima pergunta aí para me responder no próximo vídeo. E é isso, te aguardo no próximo vídeo. Deixa seu like aí, deixa seu comentário, deixa um mimo, pelo amor de Deus, para a gente se inspirar mais aí nos conteúdos futuros. deixa um mimo aí para a gente. É isso, te aguardo no próximo vídeo e tchau, tchau.